Olá queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor DJ aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então galera, vocês sabem que nós temos apenas mais dois capítulos, dois módulos para serem feitos, certo? Tem o módulo 50 e o módulo 51. Na aula gravada de hoje eu vou fazer o módulo 51. O módulo 50 fica para a aula ao vivo de sexta-feira, ok? Então vamos ao módulo 51, avaliar para continuar. É um balanço que é feito sempre no final do ano, tá? Sobre tudo que foi feito durante a nossa caminhada desse ano, ok? Como que a gente pode interpretar essa imagem? Olha só, são crianças subindo degraus, né? Subindo essas terras flutuantes aqui, esses canteiros flutuantes, né? Significa o quê? que o ano é uma escada e nós vamos subindo, né? Devagarinho até alcançar os nossos objetivos, certo? Então turma, para a gente refletir, para a gente pensar sobre esses objetivos nesse ano tão complicado que a gente teve, né? Este, com certeza, foi um ano diferente. Novos professores, novos colegas, novos conhecimentos. Até você deve ter mudado, trazendo em si agora algo novo. Então, vamos fazer um balanço em seu desempenho como produtor de textos? Vamos fazer sim, vamos lá, vamos para a prática de escrita. Quero que vocês pensem agora nas suas qualidades e nos seus defeitos, sendo, né? Vocês sendo sinceros, ok? Sinceridade, verdade, beleza? Vocês vão notar que tem cinco perguntas aqui, na página 109. Mas a número 5 não precisa fazer, só a número 1, 2, 3 e 4. Como que nós vamos fazer essas perguntas, vamos fazer essas questões? Nós vamos transformar essas questões em um pequeno texto. Cada uma das perguntas será um parágrafo. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 13 e parágrafo 4. Exemplo. O parágrafo 1 vai ser sobre a questão número 1, que diz assim. Como você avalia seu desempenho em produção de textos durante o ano? Ótimo, bom, regular, fraco. Então, começar o seu texto. Acredito que minha produção textual foi... Aí você coloca como foi sua produção. Ótimo, bom, regular ou fraco. Acredito que minha produção textual foi ótima, foi boa, foi irregular, foi fraca. Aí você tem que dizer o porquê. Por quê? Aí você justifica o porquê de você achar que foi ótima, boa, regular ou fraca. Esse é o primeiro parágrafo. Daí o segundo parágrafo. E vem o segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo é sobre a questão número 2. Diz. Escrever nem sempre é fácil, até para escritores consagrados, escritores publicados, né? Você também tem dificuldades na hora de escrever um texto? Caso tenha, cite duas. Aponte um aspecto de seus textos que considere necessário melhorar. Explique por que escolheu. Então, vamos lá. Vamos começar o segundo parágrafo. Como todas as pessoas no mundo sabem, vírgula, escrever não é fácil. Tenho dificuldade em... Aí você coloca uma e coloca outra dificuldade. Certo? Coloca outra dificuldade. Aponte um aspecto de seu texto que considere necessário melhorar. Preciso melhorar minha escrita. Pois... Não precisa ser pois, né? Preciso melhorar minha escrita. Que aspectos que eu considero melhorar essa escrita, né? Em que? Pois acho necessário que meus textos... Você complementa. E explica por que, né? Por que você acha isso. Certo? Estou dando um exemplo, tá? Você não precisa seguir a minha fórmula aqui se não quiser. Tá bom? Ah, eu pulei uma. Eu pulei uma, ó. Com relação aos últimos anos de ensino fundamental, seu desempenho melhorou ou piorou na sua opinião? Por quê? Esse parágrafo aqui era o parágrafo 3. Tá? Tem que fazer o parágrafo 2. Ó. Com relação aos últimos anos de ensino fundamental, seu desempenho melhorou ou piorou? Ah... Em relação ao ano passado e aos outros anos, meu desempenho melhorou ou piorou? E você coloca melhorou, piorou, pois e escreve. Por quê, né? Se você melhorou ou piorou em relação aos outros anos desse ano. Certo? Aí você coloca aquele parágrafo que eu tinha já feito. Né? E aí você vai para o quarto parágrafo. Escrever também pode ser muito divertido e agradável. De que você mais gosta quando escreve um texto? Coloca lá um parágrafo de novo, né? O que eu mais gosto quando escrevo textos é... E daí você complementa com aquilo que você mais gosta. Certo, turma? É só isso. Certo? A número 5 não precisa fazer. Tá? Tá aqui a minha formulazinha. Se você quer seguir, se você não quiser seguir, tudo bem. Tá? Pode fazer o seu texto normalmente. Beleza, turma? E envia ainda hoje para mim. Certo? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que o professor ficará online até o final da tarde. Beleza, turma? Um grande abraço a todos e até amanhã. Beleza, turma? Vamos lá.